Usa a ferramenta rotação para determinar o ângulo de rotação em torno do ponto 2-3, o ponto 2-3, que fará corresponder aos segmentos de reta HE e RO, os outros segmentos de reta. Queremos rodar o segmento de reta HE, este é o segmento de reta HE e este é o segmento de reta RO. Queremos fazê-los corresponder, queremos que as imagens depois da rotação correspondam a estes dois segmentos. Qual segmento corresponderá a qual? Parece que HE deverá corresponder a este segmento de reta, mas vamos brincar um pouco com isto. Podemos então adicionar uma rotação, podemos adicionar uma rotação aqui e vejamos. Podemos rodar e se este ponto aqui for... Bom, já sabemos que vamos rodar em torno do ponto 2-3, portanto vou escrever isso. Vamos rodar em torno do ponto 2-3. Vejamos, se a rotação for de 90 graus, o que é que acontece? Foi a mais, lembrem-se, uma rotação positiva, aliás foi a menos, porque se o ângulo for positivo, o segmento roda, neste caso 90 graus, no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio. Assim sendo, o ponto R corresponderia a este ponto aqui e o ponto O corresponderia a este ponto aqui, mas nós queremos ir mais além, queremos que corresponda a este ponto aqui. Então, deixem-me aumentar, deixem-me aumentar isto, sei lá, vamos experimentar 135 graus. Muito bem, parece que estamos quase lá, vamos experimentar com 140 graus. 140, falta pressionar no Enter, Enter, ainda não chegou. E se for 145, estamos mesmo muito perto, talvez 150? E acho que sim, acho que é mesmo isto, parece que já conseguimos. Se começarmos pelos pontos que representam os segmentos de reta HE e RO, e os rodarmos 150 graus em torno do ponto 2 menos 3, está convencionado que o sentido oposto ao dos ponteiros do relógio é o sentido positivo, vemos que fazemos corresponder, vemos que as suas imagens serão estes dois segmentos de reta. E vemos, vemos que o ponto O corresponde a este ponto aqui e que o ponto R corresponde a este ponto. O ponto E corresponde a este ponto, certo? Sim, é isso mesmo. E o ponto H corresponde a este ponto. E como é evidente, qualquer ponto aqui no meio, por exemplo, este ponto médio aqui, que pertence ao segmento de reta HE, corresponde ao ponto médio deste segmento aqui. Portanto, já está, conseguimos! O que é isso mesmo?